Inimigo entrando na A.O Caiu os três embaixo Acabe com todos os algos na A.O Vante inimigo ativo Ah, filhos da puta Ah, aqui ó Fica lá embaixo, olha lá, carilha Não, é bem simples Não, é que eu ganho as toques em mim também Tem só 25 Ressurgindo Vai atrás da brincadeira Ó, a cara tá aqui ó Tem dois embaixo aqui ó Dois aqui ó Realocando Dois 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 Ó Tô com o Fodovani aqui, cara Vamos... Vamos reunir Tô com o Fodovani Deixa eu pegar um Vante aqui, peraí Ó, tá subindo, tá subindo Tô subindo Tô subindo Tá vindo aí Fodovani Tá indo aí vocês aí ó Ó, eles vão subir Jogam a mina bem aqui ó Jogam a mina bem aqui ó Reposicionando Jogam a mina bem na escada aqui ó Vai marcar aí Ragnar Beleza então Beleza então Eu tô aqui ó Tô marquinho em cima aqui Ó, fica esperta a janela aí Eles vão dar a volta O cara é a bazuca na mão do Fodovani Vira um RPG Depois vira um bazucao É Caducao, bagulho Ah, ali ó O tempo do contrato terminou Alço perdido Tá subindo Tá subindo Aí ele ali ó Fiquem te olho no céu Aí na minha porta Aí na minha porta Eles tão atirando em mim Eles tão atirando em mim A nossa volta da porta A nossa volta da porta A nossa volta da porta Tá sem arma Ai, não deu pra pular Acertei o alvo em cheio Ai caralho Não bate não, Mateus Não bate não, Mateus Não bate não, Mateus Fala